Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Guiana FM 89.7 Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, o meu carrão Não sabe compor, pode escutar, minha mesmo Mas o original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz uma zoada que é turbina de avião Eu caladinho devagarinho, tô estourando Tô pouco me lixando com tua declaração Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, o meu carrão Não sabe compor, pode escutar, minha mesmo Mas o original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz uma zoada que é turbina de avião Eu caladinho devagarinho, tô estourando Tô pouco me lixando com tua declaração Olha a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Eita forrozão, eita forrozão Lento dos teclados Eita forrozão, Lento dos teclados ao vivo E se sim faz a festa DL Produção Guiana FM 89.7 Lento dos teclados Lento dos teclados Eita forrozão, Lento dos teclados A fogueira tá queimando em homenagem a São João O porról já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O porról já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão Dança Joaquim com Zavé, Luiz com Iaia Dança João com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Dança Joaquim com Zavé, Luiz com Iaia Dança João com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João A fogueira tá queimando Em homenagem a São João A fogueira tá queimando Em homenagem a São João A fogueira tá queimando Em homenagem a São João A fogueira tá queimando Em homenagem a São João E a água se derrubou Oh, arrasta a pé gostoso Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Tem tanta fogueira Tem tanta fogueira Tem tanta brincadeira Tem tanta fogueira 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 No meu coração Vamos num putiquim Pois assim fica melhor Tompar umas e outras Cair dentro do porró Curtir uma ressaca No seu colo Estou seguro Se encontrar os beijinhos No cantinho Atrás do muro Tem boi da linha Tem, tem, tem Nem que chuva canibete Sou teu, meu bem Tem boi da linha Tem, tem, tem Nem que chuva canibete Sou teu, meu bem Tem boi da linha Tem, tem, tem Nem que chuva canibete Sou teu, meu bem Vem banhadinha, vem, vem, vem Vem que chove a canibete Sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Nenhuma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Nenhuma fogueirinha no meu coração Vamos no putiquim, pois assim fica melhor Tompar umas e outras, cair dentro do porró Curtir uma resaca no seu colo, estou seguro Se encontrar os beijinhos no cantinho atrás do curo Vem banhadinha, vem, vem, vem Vem que chove a canibete Sou teu, meu bem Vem banhadinha, vem, vem, vem Vem que chove a canibete Sou teu, meu bem Vem banhadinha, vem, vem, vem Vem que chove a canibete Sou teu, meu bem Vem banhadinha, vem, vem, vem Vem que chove a canibete Sou teu, meu bem Vem com o Nordestino, vem Vem na raça pré Isso é o Nordestino ao vivo Em nome da DL Produções 912-14-9949 Oito Escrita moreninha, escrita moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Escrita moreninha, escrita moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos no botequim, pois assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do porró No tiro, uma ressaca no seu colo, estou seguro Sem contar os beijinhos no cantinho atrás do muro Vem boi da linha, vem, vem, vem Vem que chove a canivete, sou teu, meu bem Vem boi da linha, vem, vem, vem Vem que chove a canivete, sou teu, meu bem Vem boi da linha, vem, 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 vem Vem que chove a canivete, sou teu, meu bem Vem boi da linha, vem, 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 vem Vem que chove a canivete, sou teu, meu bem Escrita, volta G pequeno gravações Diretamente do Porrazão G Show Você curte leto, nordestino dos teclados ao vivo Diretamente do Porrazão G Show Vem com o nordestino Opa, vamos quebrar o robo Vem com o nordestino Vem Eu quero trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o robo Pra saber se o porco é o Pra saber se o porco é o Depois eu quero quebrar o robo Pra saber se o porco é o Pra saber se o porco é o Vem com o arrasto a pé Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu sou falo em tirar fogo Realmente eu quero tirar o robo Pra depois quebrar o robo Pra saber se o porco é o Realmente eu quero quebrar o robo Pra depois quebrar o robo Pra saber se o porco é o Diretamente do Porrazão G Show Você curte o nordestino Alô, neguinho C3 Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o robo Pra saber se o porco é o Pra saber se o porco é o Depois eu quero quebrar o robo Pra saber se o porco é o Pra saber se o porco é o Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só quero tirar fogo Realmente eu quero tirar o robo Pra saber se o porco é o Pra saber se o porco é o Realmente eu quero quebrado, pra depois quebrado, basta ver se eu não quero. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando padrões, a boate encostou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando padrões, a boate encostou. Nasci até o tremo, naquele cai e não cai, nasci até o tremo, naquele vai e não vai. Nasci até o tremo, naquele cai e não vai, nasci até o tremo, naquele vai e não vai. Vem cá, goçado, goçado, dança agora, na dança do goçado, não fica goçado fora. Vem cá, goçado, goçado, dança agora, tá dançado, goçado, não vem cá, goçado, fora Isso é o nordestino ao vivo Ontem eu sonhei que estava emboscou, dançando, pagode, rostra, burro, de costa, burro Ontem eu sonhei que estava emboscou, dançando, pagode, rostra, burro, de costa, burro Vem cá, goçado, goçado, dança agora, tá dançado, goçado, não vem cá, goçado, fora Nunca sonhei que estava em Moscou dançando Agora me gusta, boa de coça, cor Nunca sonhei que estava em Moscou dançando Agora me gusta, boa de coça, cor Nasci até um tempo, naquele cai e não cai Nasci até um tempo, naquele vai e não vai Nasci até um tempo, naquele cai e não cai Nasci até um tempo, naquele vai e não vai Vem cá, goçado, goçado, dança agora Na dança do coçado, não fica com o saco fora Vem cá, goçado, goçado, dança agora Na dança do coçado, não fica com o saco fora E já é pequeno, gravações, gravando tudo ao vivo Alô, Boca Cedês, alô, meu amigo Caverna Cedês E o parceiro Neguinho Cedês Vamos parar não, vamos parar não Vem com o Valdezino, vem, vem Opa! DL Produções 9214-9949 Vem com o Valdezino, vem, vem Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o vilé Vem com o Valdezino, vem, 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 Só o pilé Se o diolho perder menina, coisa fica preta Você é o pilé pro lado que o boi não deita Você é o pilé pro lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o pilé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o pilé Você é o pilé, por isso eu vou te prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou te prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina é, essa menina tá, 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 só um filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só um filé Puxo fora e sampone Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só um filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só um filé Menina você é a oitada maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha Menina você é a oitada maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé pro lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé pro lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina, 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 essa menina Câmara da DL Produções, diretamente do Forro Ação G Show.